Olá, amores! Hoje, a receita é uma dica de como vocês devem preparar uma aipim. É o seguinte, eu aprendi que para se preparar uma aipim, para que ele fique bem macio e uma aipim que seja boa, que seja de boa qualidade, vocês vão precisar hidratar. É isso que eu fiz aqui, coloquei de molho, já tem uma hora, pode ser até mais um pouquinho, e lavei antes, cortei as partes que eu não ia usar e coloquei de molho. Agora, eu vou mostrar para vocês como é fácil descascar, porque quando está de molho, fica fácil descascar. Então, eu vou pegar isso aqui, essa água, vou jogar fora. E vou pegar, vou mostrar para vocês como descascar. Talvez, assim, talvez existam pessoas que não saibam como descascar. Quem sabe, vai conferir se é assim mesmo ou não. Faça um leve corte, não precisa ser um corte profundo, tá? Então, faça um corte assim, não muito profundo. Olha só, nessa parte aqui. Por isso que não é um corte profundo. Então, fica aqui que sai mais fácil, hein? E fica só essa outra capinha. Então, tomar cuidado para não se cortar. E tirar essa capinha aqui. Gente, eu acredito que não é difícil. Olha só, geralmente levanta assim, tá vendo? Olha, geralmente elas fazem isso, elas... São mais fáceis de tirar. Desse jeito. Viu? Quase que inteiro. Facilita muito a nossa dita, né? Outra aqui e vou continuar a fazer o vídeo. Eu já mostro para vocês como... O que tem que fazer, ok? O próximo passo. Bem... Eu tirei toda aquela casca. Depois de tirar a casca, eu lavei. Falei bem. E coloquei os pedaços da empinha aqui. Entendam que vocês não precisam cortar, por exemplo, um pedaço desse. Vocês não precisam cortar ao meio. Quando estiver ficando pronto, vai abrindo sozinho. Então, não há necessidade de cortar. Pode deixar desse tamanho mesmo. E tem que colocar sal. Vocês podem colocar uma colher rasa de chá. Chá não. Perdão. Uma colher rasa de café, de sal. E é o suficiente. Não precisa colocar muito sal. Mas o sal é a gosto, tá? Aí vocês vão misturar. Sal, tá? E a partir daqui, elevar o fogo. Eu sempre faço, como já falei pra vocês, em fogo baixo. Gente, só um detalhe. Que eu esqueci de falar. Quando vocês colocarem em fogo, que já tá ligado, fogo baixo. Então, quando vocês forem colocar o IP no fogo, vocês deixem assim, ó. Uma partezinha aberta. Não fechem tudo. Ok? E esperem aí o cozimento. Bem, a gente já tem pelo menos uma meia hora. Continua. Uma meia hora. Então, vou mostrar pra vocês como está. Quando assim, já abriu. Falei pra vocês que não precisava cortar, né? Porque abria, ó. Abriu. Tá tudo aberto. E já está ficando... Ó, essa daqui tá bem macia. É só vocês pegarem um garfo e ficarem espetando pra ver se tá macia ou se tá dura. Algumas são mesmo mais durinhas, mas não quer dizer que seja ruim. E outras, bem macias. E fazendo esse processo que eu ensinei pra vocês, de deixar de molho na água, elas costumam ficar mais macias ainda. Essa daqui, já estou puxando um pedacinho, já tá bem cozido. É, por essa daqui já dá pra ver que ela já está boa. Então, é só desligar o fogo. E vocês podem, é... Meia do jeito que vocês quiserem. Manteiga. Quentinha assim, é uma delícia com manteiga. Bem, coloquei aqui no prato, agora vou colocar a manteiga. A manteiga vai ficar derretida, vai derreter aqui. Ela está bem macia. Bem macia, bem macia mesmo. E agora sim, depois de vocês fazerem isso, é só comer tudo que vocês gostam, tá? Bem gente, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continuem se inscrevendo no meu canal, compartilhando e comentando, tá? Obrigada e até o próximo vídeo.